Vou modificar meu modo de vida Não aguento mais falar em comida Preciso gentilmente 10 quilos perder Pra conquistar você e não te perder Vou tentar um novo regime E esplaguete a polonha esse é um crime Só natural vou sobreviver de amor Seja lá como for Começo outro dia Sanduíche de coração Sanduíche 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 de coração Vou modificar meu modo de vida Não aguento mais falar em comida Preciso gentilmente 10 quilos perder Pra conquistar você e não te perder Vou tentar um novo regime E esplaguete a polonha esse é um crime Só natural vou sobreviver de amor Seja lá como for Seja lá como for Começo outro dia Sanduíche de coração Sanduíche de coração Sanduíche de coração Uma pausão de carinho Uma salada de cap living É amor Um pão com beijo limina Um doce abraço de surpreendeza Limpei a mesa Sanduíche de coração Sanduíche 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 de coração Sanduíche de coração Sanduíche 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 de coração Oh, 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 oh Tchau, tchau.